Por que acontece? Na esquerda da Waycrash tem a parte que tem as bruxas e os guardinhas. A parte das bruxas e dos guardinhas é de longe a parte mais tente da DG. É tipo de longe, de longe. E lá você tem 300 coisas pra você dispelar. E o time da esquerda basicamente não tem dispel. Basicamente não tem dispel. Eles tiram em rage com druid, etc. Mas agora o time da direita tem o dispel do Demon Hunter e tem o dispel do Mage. Por exemplo, a bruxa lá de fora, se sair o dispel, fudeu. Então, por exemplo, agora a gente vai ver a diferença do time com o... Olha lá. O pessoal já juntou tudo. O pessoal da Folha 1 já juntou tudo em cima e esquerda. E puxou tudo, os Hades do começo da sala, junto com os dois Hades do lado do boss. Aí, tá vendo? Isso que eles podem fazer por causa que tem o Frost Mage, tá vendo? Esse é o fator Frost Mage. O tanque não precisa tankar. O tanque chama os bichos e ele vaza. Porque o Frost Mage é o único personagem que dá permanentemente 65% de slow. 65%. O tanque, o Thunderclap, dá 50%. Tá? Aí, agora eles vão pegando... Eles deram... Aí, tá vendo que eu falei dos guardinhas? Lembra que eu acabei de falar dos guardas? Essa é a parte mais extensa da DG. Os guardas e a bruxa. Agora, se os guardinhas saírem... Eles têm que ficar interrompendo os guardas, porque eles dêem um buff de 35% de resistência de dano. Então, você tem que interromper. E agora, o tanque vai ter que kaitar por causa do Ring of Beast. Agora, ele tem que vazar. Falou. Porque não dá pra tankar aquele. E o time da direita optou pra puxar o boss mais cedo. Lembrando que a gente tá no Fortified, tá? Ou seja, os adds ficam mais difíceis. Bursting, quando você mata um bicho e explode, dá dano. E Necrotic no tanque, tá? Nesse boss, você tem a primeira bruxa, Mind Control. Bate na pessoa do Mind Control. Eles não tiveram o que eles passaram. A segunda bruxa, desestaca. Não passaram, então foi de boa. E a terceira bruxa, todo mundo que bate nela, reflete o dano. E ela dá um dot e escrota na pessoa. Agora, a gente voltou na primeira bruxa. Você tem que bater na bruxa certa. Voltou na primeira bruxa. Talvez saia o Mind Control. Aí, vai sair o Mind Control agora. Sai o Mind Control no mage. Note que o mage tá do lado, já pra apanhar. Pra você dar cleave na bruxa e na pessoa com Mind Control. Aí, matou a primeira bruxa. Agora, vai na segunda bruxa. A segunda bruxa, ela dá um dot em todo mundo. E aí, você tem que sair de perto quando foi despelado, pra não explodir, enquanto o sol vai dando dano. E, enquanto isso, você tem que ficar andando. Note que o mage não tá andando. O mage tá com quatro stacks. É, tio. Ele esqueceu. O tanque tá com seis stacks. O tanque não tá se mexendo. O tanque esqueceu de andar. Aí. O tanque, literalmente, não se mexeu. Ele tava com seis stacks da bruxa. Ele deu uma dormida ali. Aí, junta os Hades junto com o boss. Lembrando que isso é um pouco perigoso por causa do burst. Mas, eu sou um com só quatro Hades. Beleza. Ok. Até aí, tranquilo. Aí, o time da esquerda deu BL nos Hades. E agora, eles vão puxar os Hades junto com os boss. Lembrando que o time da esquerda, espero que mostre agora, o time da esquerda não tem BL na bruxa. Então, é possível que eles tenham dois Mind Controls. Na primeira fase e na segunda fase. Aí, eles puxaram o Heaping junto com o boss. Lembra que a gente falou na última DG? Qualquer... Qualquer... Ah lá. O Monk tá com Mind Control. Saiu... Mataram... Bateram nele e já saíram. Lembra que a gente falou? Toda vez que você puder puxar o Heaping junto com o boss... Perfeito. Entendi que você acha que tá meio embaçado. Cara, eu não consigo mudar. Só se eu mudar a tela. Tá embaçado de ver? Eu acho que eu posso tentar mudar aqui. Pera aí. Mas eu teria que colocar na minha tela. Ok? Vamos tentar trocar. Vê se assim fica melhor. Sai a Twitch. Assim fica melhor? Vê se assim tá melhor. Só que eu acho que tá na minha frente, né? Não tá não. Tá melhor assim? Então pronto. Eu já assisti melhor assim. Muito melhor. Beleza. Beleza. Pronto. Parece que tá 360. Desculpa. Eu achei que tava bom. Beleza. Assim tá melhor, né? Ah, e vocês podem ver o meu mouse. Beleza. Ah, outra coisa. Se vocês quiserem ver o equipamento da pessoa, a gente consegue ver, tá? O equipamento da pessoa tá aqui, tá? Então, vocês podem... Se vocês quiserem saber o equipamento de alguém, avisa que a gente viu o equipamento. Até os poros do Warrior. Beleza. Aí, tá vendo que eles tão demorando no boss? Ó, a marca. A marca vai explodir, só que não é tirânico. Beleza. Você consegue ver a marca em cima. O frame que tá em cima... Fica olhando lá em full frame. Quando aparece um debuffzinho, ó. Vai aparecer um roxinho. Que é o por... Aí, ó. O time da direita tá nos guardinhas. Lembra que a gente... O time da esquerda deu BL no guardinha. Ó. O Demon Hunter morreu porque ele ficou na frente do cleave do guardinha ali, ó. Ó, agora o tanque tem que caetar. O Frostmage vai dar a orb de novo. Vai dar o Blizzard de novo. Note que o bicho tá direto. Ah lá. Perfeito. Volta no bicho. Isso. Volta nesse cara. O da direita. Tá vendo que ele tá caetando e ele não tanca. O tanque não tanca essa parte. Porque se o tanque chegar ali, ele apanha tanto. Mas ele apanha tanto. Mas ele apanha tanto. Tipo que ele tá apanhando agora, tá vendo? Ó lá. Essa DG no Fortified é mais difícil que parece. Agora o Mage morreu. Só que a orb dele tá aí. Então, querendo ou não, ele pode ajudar. Agora o Druida vai morrer. É, então. Tá vendo? Esse é o pull tenso. Se eles passarem daí, eles fazem o resto da dungeon tranquilo. Aí ele morreu. Agora o tanque morreu. Mano. Essa é a parte 3 da DG. É só passar disso aí. O Rogue tá tankando com o Cloak e com o Evasion. Agora acabou o Cloak e Evasion. E agora o time da esquerda que deu BL no... Porque o time da esquerda, lembra que eles deram BL nos guardinhas. Quais afixes? Ó, de novo. Fortified. Ok? Fortified. Bursting. Bursting. Quando a vez que morre um bicho explode. E Necrotic. Ok? São os 3 afixes. A espinha na cara. Não me enxeram? Aí sim. Então lembrando que o... Basicamente... É... Aqui ó. Passou os guardinhas. Como que passou os guardinhas? Agora a gente vai ver o quanto eles querem puxar. Porque lembrando que tem Bursting. Se o grupo conseguir bater direitinho no Bursting. Ou seja, tipo, mata 5 bichos. Para. Mata 5 bichos. Para. Você só não pode estacar o Bursting. Tá vendo que eles puxam bastante bicho? Tá vendo esse fator curar bastante bicho? Vamos olhar o Bursting. Eles vão matar 1. 2. Aí. Agora eles se empurram. Eles esperam o stack parar. Aí. Também. Aí. Espero o Bursting sair. Agora volta. E volta a bater. Olha lá. Bursting. Ó. 2 stacks. Eles estão com 2 stacks agora. Passou os 2 stacks. Agora vamos continuar batendo. O tank está com 3 stacks. 14 stacks de necrotic. Beleza. Lembrando que o tank consegue resetar os stacks. Lembra que a gente falou? Se ele dá. Se ele dá. Shadow Meldy e Taunt. Ele consegue resetar os necrotic. Mas ele não vai fazer isso agora. E agora mata os outros 3. Para dar mais 3 stacks de Bursting. Lembrando que você tem que matar junto. Se você esperar o debuff acabar. E soltar. O healer vai te xingar. Tá? Agora sai o hippie junto com a bruxa. Lembrando que você tem que desviar da bruxa. E o tank vai dar uma pau. Quando ela der o. Esse aí. Barrage aí. Tá? Note que o tank já está meio que se fodendo. E o time da direita de novo. Pelo menos nessa sala. É a mesma coisa. O tank pode caetar muito mais fácil. Por causa que o time da direita tem um Frost Mage. Só que note que o Monk está usando certinho o Ring of Peace dele na esquerda. Então mesma coisa que o Frost Mage faz. O Monk pode fazer basicamente uma vez por pull. Que é o Ring of Peace. Ah e o time da direita. Porque ele não tem o Darkness. Do Demon Hunter. Sim ele joga no servidor especial. Que é o servidor que a gente. Aquele servidor que eu mostrei para vocês que a gente estava lá. Fazer para mim o nome de meu. Qual o server da Method e o ping jogável lá? A Method joga no EU. No Tarrimil do EU. Se você quiser jogar. Quando mais novo eu jogava no EU. Não é tão mais lagado assim. Não é. Porque o Frost Mage ele tem tipo uma vantagem. Que é a vantagem dos Hades. Tá. Mas se o Monk souber jogar. Ou talvez tipo. Até o Druida Healer quiser empurrar. É quase a mesma coisa. Tá. A única coisa que tem o problema da esquerda ali. É que o Zayla está sem mana. Mas esse boss. Esse boss basicamente eles não vão mexer. Tá. Eu não acho que eles vão resetar os stacks. Porque o Warrior não precisa resetar os stacks nisso aí. Eles vão matar o boss sem resetar nada. Você só tem que ficar perto. Para na hora que o cara tomar o espinho. Você bate no espinho. E acabou. Tá. Vamos ver se ele vai chegar em algum momento e resetar. Como não é Tyrannical. Como eu falei. O Warrior ele é um dos melhores tanks para tankar esse boss aí. Se ele for resetar. Eles tem Cloak, Cloak, Karma. E o Druida se vira. Tá. Então note que o tank ali. Até agora ele está tranquilo. E o time da direita está com um certo problema no Ripping ali. O Ripping está um pouco separado. Mas agora eles vão resolver. E depois vão no boss. Em questão de BL. Os dois estão basicamente iguais. Os dois vão voltar. Aí ó. Tá vendo? Você viu que a bruxa estava azul? Agora. Aí o tank já não está gostando. Agora ele vai começar a correr. Aí ó. Alguém correu. Tá vendo que o Druida foi para longe. Deu taunt. Ou foi o Monk? Um dos dois. Foi para longe. Deu taunt e voltou. Exatamente. Aí ó. O Druida vai lá. Da taunt. E depois volta. Para resetar os necróticos. E o tank não precisa tankar. Tá. Boss que você precisa resetar os stacks necróticos. Porque o boss não tem uma mecânica. Você pode fazer isso. Alguém taunta o bicho. Corre para longe. Sai o necrótico. O tank tá de volta. Aí tá vendo que ele não resetou. Se o boss passar em cima do fogo. Todo mundo toma dano. Olha lá. O Druida deu taunt e saiu correndo. E easy. Então. Classes que tem taunt e skill de movimentação são boas para essas ordens. Agora os dois vão voltar ao belly basicamente no mesmo tempo. O tank tá com 27 stacks necróticos ali. Não tá muito agradável. Uma siege com teaming fortified skits. Antes de passar o boss no fogo é grudar no boss. Não é como assim. Não. O fogo não tem nada a ver onde você tá no boss. Se você passar no fogo todo mundo toma dano. Tá. Só que você toma dano de acordo com o número de stacks que tem. Então se o seu tank pegou 40 stacks é mais fácil você não resetar. Porque se você resetar meu amigo você vai matar todo mundo. Então ou você reseta certo ou você não reseta. Ponto. Tá. Não reseta. A diferença é que quando o boss solta o negócio do fogo vão aparecer uns espíritos vermelhos. Esse espírito vermelho se você encostar ele dá tipo um dano escroto. Aí agora eles vão dar BL. Provavelmente eles vão puxar várias coisas junto com o boss eu acho. Ah. Essas gosminhas não dão mais bursting. Então você pode matar elas tipo tudo junto. Essas gosminhas antigamente dava bursting. Hoje não dá mais. Então eles podem matar isso aí de boa. Se fosse na antiga waycrash esses caras teriam... Óbvio que eles não teriam feito isso mesmo. Ou você reseta mesmo assim e culpa o healer. Tem sempre a opção de culpar os outros né. É sempre a primeira na opção. É. Mas se... Se... Skit não serve pra nada. Porque eles estão rodando um rogue. Se bobear o time da direita vai rodar dois rogues. Então são dois tricks no tank. O tank não tem problema nenhum. Skit é de boa. Pra grupo que tem rogue. Aí tá vendo? Aí puxa com o boss. Já puxa todo mundo junto. Só tem que tomar cuidado com o bursting. Mas não vai dar nada. E eles vão dar BL pra matar o boss junto com os adds. Lembrando que o boss ele vai sair quatro adds dos cantos da sala. Se o boss... Se chegar o add no boss. O boss... Ele dá mais dano. Então você basicamente tem que... Você não pode deixar o add chegado. Tá? Como é... Tirânico... Eu acho que eles não vão deixar o boss add chegado. Mas eles podem deixar o add chegado. Pelo menos um ou dois. O time da direita só puxou o segundo boss agora com BL. Então eles inverteram a ordem. Eles deram BL no goliate e não no porco. Tá? Só que eles limparam pra frente. Então eles vão passar daí e eles vão direto pro porco. É só a ordem que você faz e os bosses não tu faz. Tá? A ali é a facção gay. Deve ser por isso que é a melhor facção. É verdade. Hoje gay é meta. É meta game, né? Então... Fazer o game. Ah, tá vendo? Eles ficam empurrando os adds pra fora. Aí os rogues vão lá. E note que os rogues, quando o add tá perto e eles tão com o negócio de dar cleave. Dá cleave no boss também. Tá vendo? E aí, por exemplo, o AOE que acontece aqui é o small blobs. Aí o add tá esperando ser consumido, mas ele só é consumido depois da explosão do boss. O boss só pega o stack quando ele acaba de fazer a animação dele do tenderize. Então se o add chega no tenderize, não é um problema. Ok? Você tem o tempo do tenderize pra ele buffar. Então... Aí a gente tem o Groove Lace da Metro. Tá com 5% a mais de porcentagem. O grupo da direita tá com 2 a menos. E lembrando que esse grupo já matou o Goliath e o Porco. O grupo da direita ainda tem o Porco, se eu não me engano. Aí eles agora vão continuar já pra depois. E se eles ganharem e saírem, se eu não me engano, eles já estão com 1 a 0, né? Então eles já passam... E eles só jogaram um pouco de risco aqui, comparado com o Bono Huns, porque eles estão jogando com o damage, 2 slowdowns, 2 kai de um pouco. Mas o Matthew, você não tem o slowdown. Aí eles estão comendo. Acho que eles devem estar esperando esperando algum cooldown também. Beleza, juntaram... Aí embaixo vai ser bem mais de boa. Aí o grupo da direita agora vai juntar a porra toda, porque acho que eles sabem que eles estão meio atrasados, né? Então... E o Tank vai morrer. Não! Não, não, não! Bota na direita e o Tank vai morrer. Não, não, não! Aí tá resetando os stacks. Aí, ó, ó. Agora o Frostmage serviu. Só que o Porco pulou. O Frostmage demorou pra dar o Freeze. Se ele tivesse dado o Freeze antes, o Porco não teria pulado. Aí o Tank teria resetado... O Tank ainda... Agora resetou, então tá de boa. O grupo tá de boa. Quase que o Tank morre ali. Aí a gente tem essa bruxa. Essa bruxa tem vários skills parecidas com o primeiro boss da bruxa. Tá? Ele solta aquele debuff que dá na área. E ele solta um debuff no Tank que ele recebe menos heal. Só que o Warrior pode conseguir refletir de volta pra ela. Tá? Coca não é água. Ah, tá. Desculpa. Água. Pronto. Tem os dois aqui. Pode ser não. Tá? Então... Mesma coisa. Mata a bruxa. A bruxa é mais fácil ainda porque tem o Warrior. Porque você pode... Ah, esse é o debuff. Aquele Spirit Defense, tá vendo? Isso você tem que resetar. E se você vê em algum momento que o bicho tá azul... Na esquerda a gente não viu. Mas se você vê algum bicho que tá azul... Significa que ele tá com o buff de ficar mais forte. Isso que vai foder esse grupo da esquerda. Mas até agora eles não tomaram nenhum... Eles não deixaram passar nenhum direito. Eles fizeram super suave. Como eu falei, o único problema dessa dungeon no Fortified são esses guardas aí. Como eles deram BL nos primeiros guardas e o resto eles fizeram mais tranquilo... Não tem problema nenhum. Tá vendo que o tanque fica descendo, subindo, descendo, subindo? É pra ele comer mais rápido enquanto tá no meio do bicho. Você coloca uma comida que você come rápido. Então você fica expomando o botão. Você come e desce, come e desce. Oi, peixe. Agora é hora de jogar Monkhae... Entendi. Ah, é verdade. Também não sei se podiam estar antes. Podiam estar me ensinando agora. É, o grupo do Fallen Ones tá tipo um boss atrás. Não é pouca coisa, mas... E a gente vê alguns... O grupo da direita... Óbvio que não é... Mas, por exemplo, o cara que tá jogando de mage, ele não joga de mage no live. Então, por exemplo, aquele negócio do free... Ah lá, a bruxa azul. Pera, pera, pera. Ó, a bruxa azul. Essa bruxa vai bater. Aí, tá vendo que teve karma, teve várias coisas. Aquela bruxa quando tá azul, ela é treta, viu? E você tem que sair... Tá vendo que tem... Tá vendo no chão que tem um bagulho assim, preto? Tá vendo que tem um bagulho... Essa é a vela. O bicho lá de baixo, ele faz uma velinha no chão e você não pode deixar o Ad lá em cima, porque senão o Ad lá em cima não toma dano. Tá vendo? Tem alguém aí que é do core mítico? Sim, ó. O Zayla é do core mítico, o Freg é do core mítico, o Ginger é do core mítico, o Meris também... Ah, são cinco, né? É, são cinco. É que o Zayla, ele é novo. Ele entrou agora no BFA, mas ele é do core mítico. Ele matou a Jaina, mas ele é novo. Ele era do Heroes of the Charm. Eu só não sei se o Monk é. Eu acho que o Monk é. Esse boss pra Warrior é mais fácil ainda, porque tá vendo que o... Tá vendo o debuff no Warrior ali, ó? Aquele debuff que fica rapidinho, que dá dano no Warrior. O Warrior consegue refletir isso pro boss. Então, por exemplo, esse boss agora ele vai caçar de novo, ó. Vamos olhar, dá uma olhada. Ó o cast do boss, ó. Um, dois, três e vamos ver se ele vai refletir. Ó agora, dois, três e... Tá vendo que ele não tomou? Foi o boss que tomou? O debuff não apareceu. Por isso que o Warrior, além de tudo isso que ele faz, o Warrior é muito bom nessa DG, porque ele consegue refletir várias coisas pros boss. Várias, várias, várias. Tá, aí o próximo, acho que o próximo ele toma, e aí o outro ele reflete também. Agora, a lei de Quayquest apareceu, você tem que interromper ela. Aí, tanto faz quem vai interromper. E aí o resto você... Se eu não me engano, o Nao Raidou veio a Z com a Limit. Não lembro. Eu acho que não, cara. Eu acho que não, mas eu não... Tudo faz. O Kjels Angel é esse time da direita, só que ele é modificado. Tá vendo aquele, o Healer, o Serenials ali, o Serenário? Ele, o time da direita, é o Kjels Angel, só que modificado. Mas é aquele time ali, mais ou menos. E aquele Muscle Rock, ele não participa, ele quer fazer chave maior. Porque em Mythicama você tem... Ah, calma, deixa eu só falar esses adds. Esses adds aí, ó. As pessoas normalmente ficam estacadas pra você ter mais facilidade pra bater. Só que lembrando que quando você tá estacado, olha lá. Um Healer fica lá fora e eles pulam e eles voltam no Tornadinho do Monk. Como eles normalmente pulam em Ranged, um Ranged fica longe. Aí ele vai pular de novo já já no Ranged. E agora eles dão o Ring of Peace pra você não ter que tancar os bichinhos. Aí, ó. Eles vão pular no Druida e eles voltam por causa do Ring of Peace. Ou seja, você cancela o dano do pulo, você cancela o dano total só por causa que você tem duas mecânicas. O Ring of Peace e o Tornado. Não era o outro BM daquilo... Então, eu acho que ele... Eu acho que ele é... Eu tenho quase certeza que ele tá na Method. É que eu não vou confirmar porque eu não tenho certeza. Mas eu sei que o Fregnance, sim, porque o Fregnance agora é da Method. O Ginja é da Method. O Zayla é da Method. O Meris eu acho que ele é também. Quase certeza. Mas o Nau eu não sei se ele vai dar na Method não. Isso, parece que os dinossauros de Atatazar. Só que os dinossauros de Atatazar eles pulam em qualquer pessoa. Ali eles pulam em Ranged. É diferente. Ok? Isso, o Divine Field ele tá no time que vai ter depois, que é o do Dr. J. Eles deram um... Ok? Esse boss é super simples. Você mata os Hades, estaca todo mundo no boss, pros Hades não pularem pra longe. Mata o Hades, eu vi o bagulho. Você mata o Hades, vai aparecer um frasquinho. Você pega o frasquinho, joga no chão e você queima pra você, o Hades não reviver quando ele solta o negócio. Aí agora vai estacar dois Hades, tanto faz. Não faz diferença nenhuma pra eles. Porque não, tá vendo aqui o cast deles? Como eles são Night Elfes e Rogues, eles podem cancelar o cast do Hades. Aí tá vendo que o Healer foi lá pegar o frasco. Eles vão matar os dois Hades agora. Um. E... Agora a gente joga o frasquinho. Ó o foguinho no chão. Pronto. Rogue Assassination é tão ruim? Não. Teve grupo que rodou um Outlaw e um Assassination. O Assassination ele é bom pra pulls que duram muito tempo. E ele é muito melhor pra boss. Mas é que como você viu o que eles fazem, eles puxam sempre o boss com 300 bichos. Boss com 300 bichos. Então... Desse jeito, normalmente vai ser difícil. Aí eles falam com a Mina. Voltam pro começo da DG. E eles fazem, provavelmente, o lado da direita. Que lado? Isso, aí eles vão fazer o lado da direita. Que é o lado dos Arqueiros. E se bobear, eles vão ter o BL ainda em 40 segundos. Esse lado aí é tenso, tá? Esse lado é super tenso. Só que se você fizer tudo certo, não é um problema. Quando tá no Fortified, tá vendo que tem os Arqueiros? Eles soltam uma Trap azul e uma Trap vermelha. A Trap azul te dá CC. Você fica parado. Ah, e a vermelha dá dano. E a azul, você fica parado. É só você desviar. E você tem que cancelar. Tá vendo que eles estão tomando dano de Poison nojento? Esse é o dano que é foda no Fortified. Os Arqueiros, eles soltam um Poison. Tipo, nojento. Se você interromper, é tranquilo. Só que tem 300 coisas pra interromper, né? Fora que eles estão tomando o Dot do Poison e... Ah, eles não podem resetar na... É, eles perderam. Eles perderam, eles morreram. Por causa do Dot do Poison e o Dot do Burst. Tá? São três. É MD3, sim. A Métod ganhou o primeiro. Aí, se eles terminarem agora... E o time da direita falta 1%. Só que ainda falta o boss, então... Aí eles só precisam matar o Arqueiro. E acabou. Tá? A ordem que os times se desprezam é sorteio. Aí já estão os 8 melhores times de cada... Não. Esse aqui é o do Oeste. O Leste é semana que vem. Se não me engano. Aqui é do Oeste. Tá vendo o dano do fogo? Como é pica? Aí, acabou. E óbvio que você sempre tenta fazer o último porcento. Depois que o boss morre, pra você não ter que fazer o 100%, tá? Isso a gente vai ver em quase todos os DG's. Música